Estou desconfiado. Estou muito desconfiado. Quem é que está desconfiado? De quem é? A Marilina. Tenho a certeza que ela está a fazer um jogo duplo. O Ricardo provavelmente teve quatro. Eu é que tive seis. E ela votou em mim. Eu estou desconfiado, pá. Estou muito desconfiado. Mas tu podes, por si enfrentar, se ver na cara dela. Eu vou agora deixar isto passar amanhã perto com ela, quando ela não estiver à espera. Eu estou a confiar um bocadinho na Marilina desconfiando. Não posso negar. Por um lado, sinto que a Marilina também lhe interessa a minha aliança com a Manuela. A Marilina, acho que com isto tudo, é a pessoa que tem mais a ganhar. Porque tem os protegidos de um lado, tem estes protegidos aqui de uma lado e da Manuela. Portanto, a Marilina continua a hora de sim facilmente chegar à final. Toda a santa semana sou nomeado e eu fumo. Incrível. Mas por quem? Porque alguém que andaria a malhar-me em segredo. De certeza. A não ser que tivesse sido o Chico e a coisa a terem votos duplos. Mas não me parece. Não, o Chico teve votos duplos. Pois, mas ficava com dois. E Manuela ficava com quatro votos. Mas sei-me que elas devem andar a malhar em mim. A Marilina ou isso. Por jogo. Numa domínica. Ela para mim é uma de confiança. Pois, para mim também não. É uma capacidade de... Acho que tem que influenciar. De influenciar. Capacidade de influenciar e de levar para onde quer que as coisas vão. Claro. Não tenho propriamente afinidade, proximidade. Não é alguém da minha confiança. E também tem aqui a questão de que a Marilina anda sempre a saltitar de um lado para o outro. E realmente não é de confiança para mim. Eu não confio, eu não confio na Marilina. Não sei porquê. Ela é serrateira. Ela inventa muitas histórias. A Marilina é trapaceira. A Marilina é ratinho. Portanto, eu não posso confiar a 100% na Marilina. Mas também se não tentar fazer, estou tramado. Portanto, não tenho outra hipótese de não confiar e ver no que é que dá. Como é que eu sou um dos mais votados? Como é que me explicam isto?